Todo mundo sabe que na próxima atualização nós teremos alguns remakes de algumas frutas, isso já foi confirmado, mas será que nós teremos a Waking de algumas frutas? Quais serão elas? Hoje eu trago pra vocês algumas frutas que talvez terão a Waking na próxima update. Meu nome é João e hoje eu inicio mais um vídeo aqui no Bloxfruits e eu queria falar pra vocês que eu tô com a roupinha do Nicolas aqui ó mano, o que vocês acham? Ai ai mano, é a roupinha do Nicolas lá do Minecraft, se vocês querem a minha aqui também, comentem aí. Mas a nossa loja, a gente tem uma loja onde a gente vende algumas roupinhas aí, dá uma moral, tá aí na descrição. E o negócio é o seguinte tá meus amigos, basicamente a gente sabe que o Bloxfruits vai atualizar, já foi vazado que duas frutas elas sofrerão um rework pelo fato delas serem um pouco antigas. Pra vocês entenderem, nesse mundo né, de reestilização, refazer alguma coisa, existe dois nomes né, existem duas coisas, o rework e o remake. Rework é quando você basicamente só dá um miguezinho ali, tipo, muda alguma coisa. O remake é quando você refaz, pode até fazer tipo com a mesma ideia, mas você pega do zero e refaz, tá ligado? E basicamente nós estamos falando de duas frutas que elas basicamente impactam muito no jogo. A primeira que a gente fala aqui é a Control, tá? A Control, a Control não, a Domínio, ela basicamente é a fruta do Lau, aonde ela já tá aqui ó, há muito tempo, muito tempo. E se a gente for olhar, ela é uma fruta muito simples, primeiramente ó, a animação aqui ó, gira o negócio, aumenta o campo aqui, depois você aumenta o campo, você vem aqui ó, você corta qualquer uma parte do jogo, Tipo, olha esse bloco aqui, que coisa mais asquerosa mano, você joga, você pode jogar no inimigo né, dá dano. O que é legal dessa fruta, é que por exemplo, você pode cortar a árvore aqui ó, cortou a árvore, aí você consegue jogar. Então tipo, isso é muito legal, porque as vezes a gente corta as construções aqui ó, isso é a parte mais legal da fruta né, cortou a construção aqui, blu. Então basicamente, essa é a ideia. Depois disso a gente tem a faca eco aqui, que é uma outra habilidade, que cara, essa fruta era um pouco complicada, porque tudo é na base da animação. Ah, eu acabei de errar né, mas a gente tem o V aqui, que ela basicamente dá essa animação toda. É legal? É. Mas cara, isso daqui ficar fazendo toda vez, é um pouco quanto cansativo na minha opinião né, toda vez ter essa animação. E a gente tem a faca eco né, que ela também ó, dá uma animaçãozinha. E enfim, essa aqui basicamente é a nossa fruta aí né, aqui é, a nossa fruta aqui no Blocks Fruits. E ela basicamente aí né, já falaram que vai ter um rework. Cara, nada mais do que merecido, tipo que nem eu falei, ela é uma fruta muito simples, tem o TP aqui. E a gente sabe que tem frutas, como por exemplo, deixa eu, deixa eu, deixa eu vir aqui. Tem frutas que elas tipo, elas tem essa ideia, né, nossa eu não sei em quem que ia começar o negócio ali, mas elas tem tipo, pera, eu acho que eu tenho que desfazer aqui, perfeito. Tem frutas que a gente pega um pedaço do chão né, como por exemplo a gente tem a Gravity aqui ó. Ela teve um rework, quando a gente pega a pedra do chão ó, ó, é um pedregulho mais bonitinho, com uma textura mais da hora. A gente pode pegar também de outro lugar, eu vou pegar da grama, porque aquela grama tava meio golpe, mas ó, isso daqui é uma fruta que sofreu um retrabalho. Olha ó, pode ver que já tem um negocinho mais, né, bonitinho. A outra fruta, a qual eles falaram que iam mudar, né, ela já teve até algumas mudancinhas, né, mas falaram que vão mudar de novo, e o que estão falando é a Dragon, tá? A Dragon ela tá antiga, vamos dizer assim, ela já tá vários updates aí, eu acho que já tá um ano sem mudar ela, e falaram que vai mudar. Eles mudaram o C, que tá melhorzinho, mais bonitinho, mas eles vão mudar tudo. A onda de calor, a garra dracônica, que é esse ataque, né, o voo do dragão aqui tá praticamente a mesma coisa, a transformação a gente não consegue porque, né, a gente não destacou toda a fúria. Então, basicamente, eles falaram que vão mudar, isso seria algo bem interessante. Mas tá, João, quais frutas sofreriam o Awaken, né? Uma delas que, tipo, poderia até ter o Awaken, mas eu acho bem complicado, seria a questão da Dragon, tá? A Dragon, mas acho muito difícil ter a Dragon, tipo, ter a versão híbrida aí do Kaido. Talvez eles possam fazer isso no futuro, mas agora não. Ah, agora a gente consegue fazer a transformação aqui, ó. Vocês podem ver que, tipo, não muda muita coisa, ó. Ela não tá uma fruta tão bonita, então eles basicamente querem, né, deixar ela mais bonita ainda. Esse dragão também tá meio duro, né, meio meme. Mas aqui a gente tem, né, basicamente uma fruta, que ela é muito interessante. Essa é uma fruta que ela é muito forte, mas aqui no Bloxfruits ela ficou meio meme, tá? Ela ficou meio, tipo, né, né, né. Então, muitas pessoas estão teorizando que ela logo tenha um Awaken, né? A pata, ela é a fruta que tem o maior range de ataque, então vocês podem ver, tipo, eu tô aqui, ó, vou jogar lá, ó, vai até lá. Eita, não pegou, mas ela vai até lá, ó. Nossa, quase, 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 vai, vamos jogar lá de novo. Tá, será que é o V que chega lá? Ai, não deu dano? Ela tem um range, nossa. Cara, ah, agora pegou. Ela tem um range muito bom, mas ela também é uma fruta muito antiga, tá? Ela dá um daninho legal, mas, cara, tem muito o que melhorar nessa fruta. Tipo, olha pra vocês verem como ela é simples, tá? Como ela é simples. Ela, que nem eu disse, ela é uma fruta muito forte. Ela tem um poder muito grande, mas eu acho que ela foi mal explorada aqui no Blocks Fruits. Então, assim, muita gente tá teorizando e pedindo pra que ela tenha um despertar, né? Pra que ela, de fato, venha a ser algo, tipo, melhor. Pra que a gente realmente comece a utilizar ela. Porque ela é uma fruta que meio que caiu no esquecimento aí, na boca do povo, né? Onde o povo meio que, às vezes, não lembra dela. Pelo fato dela ser meio apagada assim, né? Então, eles tão pedindo um awakening. E talvez possa ser que role, né, mano? Olha, a pata nuclear, eu acho... A pata nuclear que eu acho que é a que vai mais longe, né? Eu sei que tem uma habilidade dela que vai muito longe. O Z aqui, ó, vai longinho, mas... Não foi tão longe a barragem também. Eu acho que talvez seja o Z. Repelir? O Repelir... O Repelir, não. Ó, vamos lá. Ó, essa daqui foi longe, hein? Ah, é essa daqui, mano. Ela vai bem longe. Bom, mas eu, como um bom, né, professional aí, como uma pessoa curiosa, encontrei um vídeo onde, basicamente, tem um conception, tipo, algo como se fosse, tipo, uma ideia de como seria a nossa querida Paul Wanking. Bom, esse aqui é o vídeo do nosso amigo Straw Boy, né? Se vocês quiserem pesquisar, esse aqui é o título dele. Todos os créditos foram feitos por ele aqui. E, basicamente, a gente... Ele tá até no próprio mundo do Blocks Fruits. É algo bem simples, porque é um fan made concept, tipo, é feito por um fan. Não é nada oficial, mas aqui dá pra gente meio que ter uma ideia, ó. Basicamente, ele fez aí a primeira habilidade, que, mano, olha a animação da explosão, tá? Ele primeiro tem o Torture Rampage, que seria, tipo, olha isso daqui, mano. Tipo, meio que você joga e fica no lugar ali, dando dano de tortura, ó. Mano, seria muito louco. Seria bem bonito, né? Pau Rain, né? Que, tipo, ficaria chovendo algumas patas, que isso seria bem legal. Que entraria, acho que, ali no lugar do X, né? Muito legal isso daí. Bem bonito, mano. Se tivesse todo esse efeito, seria bem legal. Daria muita vontade de voltar a jogar aí com a pau, né, mano? Se tivesse despertar realmente dela, né? Aí a gente tem a True Pau, que é tipo uma Jink Dama ali. Eu acho que seria meio similar a outras frutas, então não faria muito sentido. Espero que não seja assim, né? E ainda tem, acho que, mais uma habilidade ali, que é o Self Reflection. Mais uma vez, ele sobe. Lembrando que é algo bem simples mesmo, mas é só, tipo assim, pra gente ter uma noção. Ter uma ideia de, talvez, como funcionaria. Aí tem o Self Reflection. Nossa, aqui agora é três explosões ao invés de só uma, né? Que era ali... Nossa, ele deve ser um negócio muito louco. Se pegar em alguém, meu parceiro, deve fazer um estraguinho bom, hein? Deve fazer um estrago deveramente. Olha, vou dizer pra vocês. Interessante. Engraçado que ele tá no primeiro mundo ali, mano. Mó legal. Tipo, não tem as outras coisas. É só, tipo, realmente a primeira ilha. Bom, isso aqui não dá pra ter 100% de certeza, porque a gente sabe que quando a gente faz um Awakening de uma fruta, ela tem cinco habilidades e as últimas que estão vindo, elas podem estar com um clique, né? Então, talvez, se fosse, elas poderiam ter o clique, não é mesmo? Mas, cara, só essas animações estão bem bonitas. Eu acredito que seria bem interessante, né? A gente ter aí um despertar, né? Da pau. Olha, mano, imagina isso aqui, cara. Muito mais bonito do que qualquer fruta que... Do que a fruta que tá aí, né? Qualquer fruta não. Do que a pau que tá aí. Mas, se eles tivessem um Awakening também, precisaria de um rework. Enfim, mano. Espero que eles deem uma atenção pra pau nessa próxima atualização. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam, se vocês gostaram. Porque, na minha opinião, mano, se for um pouquinho parecido com isso aqui, tá muito deles. Tchau.